A Biblioteca Oliveira Lima é um tesouro brasileiro que nós temos aqui em Washington DC. É o rastro das pessoas que estiveram aqui. É um pedaço da história dos dois, construídas juntos, porque são pequenos pedaços da vida deles que estava aqui dentro. Não são só livros, não são só papéis. Tem muito mais aqui. Tem muito carinho, tem muito amor, tem muita dedicação. É uma obra de amor. A primeira vez que eu entrei na biblioteca, eu senti um estudo de emoção, com um espanto, porque a quantidade de objetos é muito maior do que você estima. E a forma como eles estão dispostos faz realmente a gente ter a impressão de que você está sentado no que seria a sala de estar da casa deles. Uma sala de leitura, em que ele vai aparecer, ou Flora vai vir te oferecer um chá, porque a forma como os livros estão colocados, as cadeiras, os móveis, é realmente um pedaço da vida deles. Então, além da biblioteca, dos livros raros, quando você entra em contato com as cartas, você vê as pessoas atrás dessas cartas. Então, você encontra objetos realmente de uso pessoal, uma carteira, uma bolsa, um lenço, um ticket de cinema, a entrada do teatro. Então, te dá a sensação de que realmente você está entrando na intimidade desse casal que dedicou a vida a construir essa biblioteca. Eu conheci a biblioteca há 10 anos e eu fiz um tour na biblioteca e lá dentro eu fiquei conhecendo um pouquinho mais do Brasil. O Machado de Assis, do Rui Barbosa, aquele Brasil que a gente aprende na escola, tem aqui, na Universidade Católica. Ali, logo ali. Ali, ó. Ali. É um lugar lindo, um lugar inspirador. A Biblioteca Oliveira Lima, hoje, é uma das brasilianas mais importantes do mundo. Ela é uma biblioteca ibero-americana, no real sentido da palavra, porque ela acompanha a expansão marítima portuguesa e, com isso, nos leva à América, ao Oriente e à África. Ele tinha muito clara a ideia de que ele queria deixar um legado. E a mudança para Washington foi definitivamente influenciada por essa decisão de manter a biblioteca reunida e nas melhores condições possíveis. Olivera Lima era um historiador, diplomata e um bibliófilo, um declarado amante dos livros. Olivera Lima gave the collection to us, because they saw and respected the Catholic mission of our university. And so, in maintaining this library and growing it, we see this as part of continuing to strive to build our Catholic mission. Os próximos anos vão ser fundamentais para o futuro da biblioteca, porque não só a manutenção da biblioteca é importante, mas a ampliação do público que tem acesso aos materiais que estão aqui. O legado do Olivera Lima se manterá vivo se a gente puder ampliar o público que tem acesso a ele. E é exatamente essa uma das missões do novo Instituto de Estudos Latino-Americanos e Ibéricos que a Universidade Católica acaba de fundar. A Biblioteca Olivera Lima é o pilar central do Instituto, que vai ampliar ainda mais a conexão entre a Universidade e os nossos países. E tudo isso é parte do compromisso com a internacionalização que a Universidade tem. Ao fundar o Instituto, a Universidade Católica está, na verdade, realizando o sonho de Flora e Manuel de Oliveira Lima, que imaginavam a sua preciosa biblioteca como o coração, o núcleo de um centro de estudos. Estamos começando inúmeros projetos que revelarão esse tesouro brasileiro para o público, que terão acesso presencial e virtual à coleção. E no Instituto passarão também os grandes nomes da nossa cultura, revelando tudo de bom que o Brasil tem para o mundo.